E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, Blue Dog? Eu tô bem, e você, Tico? Ah, eu também. Ah, e hoje eu vou contar uma outra historinha pra gente. Ah, eu gosto de historinha. Qual que vai ser a história? A história é assim, ó. Pedro, Tiago e João no Marquinho, no Mar da Galiléia. Já voltou, obrigada. Essa história é muito legal. Ah, não, não, calma, calma. Não contei ainda, não. Esse é só um pedacinho da música. Eu vou contar a história inteira hoje. Ah, então eu quero saber. Conta aí pra gente, Tico. Ah, então eu vou contar. É o seguinte, ó. Estavam lá, sabe quem? Hum, quem? Pedro, Tiago e João no Marquinho. Sabe onde? Aonde? No Mar da Galiléia. Ah! É! Essa parte você já sabia, né? Eu sabia, sabia. E agora? Mas aí aconteceu o seguinte, eles estavam pescando. E eles pescaram o dia inteiro e não conseguiram pegar nada. Dadinhos, dadinhos, que fome que tem. Pois é. E aí, assim, eles olharam assim, já quase desistindo, né? Aí tinha alguém na margem assim, falou, ô, pessoal, joga a rede do outro lado. Nossa, e eles jogaram? Aí ele pensou, ele falou, ah, eu já joguei pra todos os lados, não tem peixe. Mas ele olhou e falou, opa, será que aquele homem, eu tô conhecendo um pouco aquele homem lá, talvez, né? Ele tá mandando, eu vou fazer, vou fazer. Aí ele fez, jogou pro outro lado a rede. E aí quando ele foi puxar assim, eu não sei, acho que ele não tava nem acreditando que ia ter alguma coisa. Mas ele puxou e não conseguia puxar, sabe por quê? Por quê? Porque tinha um monte de peixes, muitos, muitos. Eu não acredito, muito peixe assim que não conseguiu puxar nada. É, e aí quando ele conseguiu puxar, ele foi com dificuldade assim pra margem e o barco quase virou. Meu Deus! Aí o Pedro saiu correndo do barco assim, e ele olhou e falou, mestre, eu vou te seguir. Era Jesus? Era Jesus! Que legal! Ele percebeu, né? Claro, muito bom. E aí foi isso, gente. Isso tá lá na Bíblia, né? Ah, não. Nunca 5. Nunca 5, eu vou lá ler. Eu vou ler, eu vou ler sim. E aproveita pra também cantar a música inteira, né? Sim. Jogaram as redes, mas não pegaram os peixes. Jogaram as redes, mas não pegaram os peixes.